Guilherme é produtor rural há mais de 30 anos em campos. Ele planta cana-de-açúcar e os investimentos são muitos. Sementes, fertilizantes, máquinas, mão de obra. Cerca de 7 mil reais por hectare. O sucesso do trabalho depende, além de boa administração e conhecimento do setor, de algo que eles não podem controlar, a chuva. A nossa atividade está ligada diretamente ao clima. Então, a quantidade de chuvas, a distribuição das chuvas. E quando você tem um ano com uma chuva abaixo de 800 milímetros, aquele prejuízo não é só naquele momento. Você arrasta aquele prejuízo por anos. Nos últimos anos, o volume de chuva na região tem diminuído. Apesar de extremos, como em 2021 e neste ano, com precipitações muito acima do esperado em poucas horas. A agricultura depende de constância para que a colheita seja eficiente. Tem momentos muito importantes para o desenvolvimento da lavoura em que falta água. Que é janeiro, fevereiro. Esse ano, por exemplo, foi março. Que a gente passou por um grande período sem chuva, 20, 25, quase 30 dias em algumas localidades. Então, isso prejudica muito a lavoura. O índice pluviométrico abaixo de 800 milímetros por ano, há bastante tempo, mostra que as características climáticas já não são as mesmas na região. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, altera de tropical para semiárido o clima de 22 municípios das regiões norte, noroeste e fluminense. O clima semiárido é comparado ao interior do nordeste e ao norte de Minas Gerais. A mudança pode garantir segurança financeira aos produtores da região, porque cria um fundo regional de desenvolvimento com mais recursos e créditos. Além do pagamento do benefício, garantia safra a agricultores familiares. O projeto é para que a gente consiga recurso público e privado para dar uma segurança ao agricultor, para criar infraestrutura para proteger a atividade agrícola, para que esse agricultor não tenha prejuízo e para que o consumidor, no final, tenha alimento. A estiagem de 2017, por exemplo, gerou perdas de 20 mil cabeças de gado e um prejuízo de 70 milhões de reais, além de comprometer o fornecimento de água. Na época, 14 municípios da região decretaram situação de emergência. O produtor, que se dedica tanto, espera que seja um alívio em meio a tantas dificuldades. A vocação da nossa região é uma região agropecuária, entendeu? É a cana e outras culturas, abacaxi, maracujá e o gado, né? Mas eu acho que não é dada a devida importância que merecia, entendeu? Nós temos aí uma malha de canais enorme e tem um monte de amigos produtores aí que tiveram um prejuízo muito grande. Eu também tive, mas pessoas da Baixada que tiveram perda de produção aí de 30% até 50%. Então, eu acho que a gente tem um prejuízo muito grande e tem um prejuízo muito grande e tem um prejuízo muito grande. Então, eu acho que a gente tem um prejuízo muito grande e tem um prejuízo muito grande e tem um prejuízo muito grande.